Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Carla, você está na família Caixando com a Carla. Mais um vídeo aí de nosso azul brujosa, mês da prevenção da mulher, né? Vamos lá! Nosso mesmo potinho. Vou estar utilizando hoje uma colher do mel bomba. Já tem esse mel aí no canal, eu ensinei pra vocês, vou deixar o link abaixo. É um mel bomba, gente, muito maravilhoso. Eu não tirei nada do resíduo dele de dentro ainda. Vou tentar pegar aqui uma espátula, tá? Depois, se vocês quiserem tirar, vocês podem tirar. Gente, o meu mel eu tive que passar pela peneirinha, porque aqui não é mel puro, como eu falei pra vocês, eu não consigo mel puro. Então, é mel com açúcar, né? Mas eu consegui tirar. Vocês depois coem, depois de 24 horas, tá? Coloquei aqui uma colher de sopa desse mel. Ó, vou passando por baixo pra não ficar nada. Mas sempre caiu aqui, caiu um cravinho aqui dentro, mas isso não me incomoda de nada, tá? Então, vamos lá com o restante de nossa receita. Agora, eu irei colocar aqui uma colher de amido de milho, a mais lena. Creme. Qual creme básico eu vou utilizar hoje? Coleme. Esse creme é um creme multifuncional bem antigo, um creme maravilhoso que está no mercado há muito tempo. Ele é maravilhoso porque ele nutre e amacia o cabelo. Ele contém óleos essenciais, né? Ele mantém a textura e a vitalidade dos fios. Então, é maravilhoso. Então, vou colocar como base esse creme. Qualquer creme que vocês tiverem. Esse daqui eu tô utilizando porque eu peguei ele numa promoção, né? Eu sempre gostei desse cheirinho aqui no meu cabelo, desde a minha infância. Ó, vou colocar aqui duas colherzinhas, tá? Vou colocar uma colher de óleo de coco que eu sei que vocês gostam. Uma espátula, no caso, ó. Colher de óleo de coco. Vou dar preferência e marca de vocês. Vou estar mexendo. Gente, todos esses tratamentos são para cabelos ressecados, tá? Mas se você não tem o cabelo ressecado, ele vai ajudar a não deixar ressecar, vai dar emoliência, vai dar brilho. Então, caiam aí nessas receitinhas. Sabemos que esse creme também tem uma consistência meio rala e o mel, ele afina todas as receitinhas. Então, ao passar, tome cuidado, tá? Se vocês tiverem um creme de consistência bem grossa, pode ser. Ó, a consistência ficou essa daqui. Tá vendo? E como que vocês irão estar passando? Vocês irão estar lavando o cabelo com shampoo, passando essa misturinha, aguardando uns 20 minutos aí, tá? Retirando, como de costume, com água somente, condicionando e finalizando, como de costume. Gente, as receitinhas estão sendo bem práticas e rápidas, porque é receitinhas todos os dias. E digam aí se vocês estão gostando. Não se esqueçam de estar compartilhando, deixando o seu like, deixando no comentário o que vocês estão achando, tá? Mesmo que esteja ruim, ah, precisa mudar isso aqui. Mas, enfim, vamos passar a nossa misturinha aí. Passar a nossa misturinha. Cabelos lavados. Passar a nossa misturinha. Então, meus amores, cá estou eu toda igaucosta, é isso, olha os fogos, gente, olha aí como que ficou, desculpa o barulho, como que ficou, gente, esse resultado, por que que não ficou mais maravilhoso ainda? Eu usei o secador, gente, o secador meu, olha, ele já é velho, ele é da gama, ele é profissional, por isso que eu sou o secador da gama, não experimentei os outros ainda, né, eu tive a oportunidade ainda, mas a gente chega lá. Esse meu cupom, ó, com um vídeo relaxa, ele seca super rápido e é um turbo, vai, digamos assim, eu super gosto, e olha aí, voltando ao foco do vídeo, não ficou mais bonito ainda, porque eu usei esse secador sem o difusor, eu não tenho o difusor desse secador, eu não achei, quando eu ganhei esse secador, o que acontece, ele veio sem o difusor. Eu fiquei até triste, né, e o difusor que eu comprei é universal, só que, como ele não tem o bico comprido, não cabe aqui, enfim, gente, eu acabei secando ele com o secador, e ficou assim, ó, mas ficou lindo, maravilhoso, ó, super gostei, gostei mesmo, ó, vou ficando por aqui, deixando beijos a todos, espero muito que vocês tenham gostado, gente, do resultado, e também do vídeo, ficando por aqui, deixando beijos, beijos mesmo a todos, ó, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.